Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba a mais intensa glória. Glória a Deus, Ele é a razão do nosso louvor, Ele é o motivo da nossa canção. Quantos estão animados? Quantos estão aqui motivados a dar o melhor do seu culto, a dar o melhor do seu louvor para o Senhor? Aleluia, sabe irmãos, Ele é o motivo de tudo, é por isso que nós cantamos, eu te entrego tudo, é porque Ele é tudo para nós. Diga, o Senhor é tudo para mim? E se você ama o Senhor com todo o seu coração, dá um glória a Deus bem forte aí onde você está. Aleluia, senta um pouco, graças a Deus, que benção. Estamos na nossa quinta rema, eu sei mesmo irmãos que essa palavra, ela mudou as nossas vidas. Quem tem sido afetado por essa palavra? Eu não sei você irmão, mas eu quando comecei a fazer o rema, quando eu comecei a ouvir falar sobre o rema, o meu coração se encheu de alegria, porque eu queria mesmo me aprofundar no conhecimento da palavra. E o rema foi uma grande ferramenta de Deus para alcançar a minha vida, e graças a Deus por isso, porque hoje eu estou aqui, estou avançando, tem muito mais coisas para fazer, para avançar, para crescer, mas o rema, irmãos, foi uma grande ferramenta de Deus para a minha vida, e se você já fez o rema, você sabe muito bem do que eu estou falando, mas se você ainda não fez o rema, você precisa fazer, para ter a sua vida transformada, impactada, pelo conhecimento dessa palavra. Jesus disse que nós conheceríamos a palavra, e ela nos libertaria, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós só vamos verdadeiramente saber o que é a plenitude da liberdade, através do conhecimento da palavra. E se você ainda não fez o rema, eu quero encorajar você, faça o rema, irmão, vai mudar a sua vida. Pastor, eu não sei se o rema é algo de Deus, certamente não é do diabo, porque o diabo quer que você fique em casa, toda segunda, quarta e sexta, no Netflix, no Instagram, mas ele não quer que você aprenda a palavra, ele não quer que você avance, que você galgue um novo nível de conhecimento, de avanço no Senhor, e Deus tem coisas preciosas, maravilhosas, para fazer na sua vida e através de você. E eu creio que 2024 será o melhor ano da sua vida, porque você vai fazer o rema. Amém? Graças a Deus. Então, as matrículas estão abertas, não perde essa oportunidade, não deixa passar essa grande oportunidade para fazer o rema. Ainda está com desconto ainda, produção? No rema, 10% de desconto, olha aí, que benção. Não perde essa oportunidade. No final, vai lá no nosso balcão de informações, faz a sua matrícula no rema e já garanta logo a sua vaga. As aulas estão começando, viu? Já, já. Daqui a pouquinho, semana que vem, já começam as aulas do rema. Presta atenção para você não perder essa grande oportunidade. Amém? Amém, gente? Vocês estão aqui? Sábado, nós temos um evento maravilhoso para os homens. Então, você que é homem, venha para cá, que nós temos um evento maravilhoso, poderoso, ungido, algo sobrenatural vai acontecer. E eu sei que a sua vida vai ser afetada e transformada para todo sempre. Tá bom? Então, sábado, às 19 horas, nós temos homens na caverna. Venha, que você vai ser certamente afetado. E, como as mulheres não têm nenhuma programação para elas, elas vão se reunir aqui e vai ter o Virtuosas também. Mas, um dos homens é o principal, tá bom? Então, você que é homem, venha. E aí, as mulheres vão se reunir aqui também. É uma reunião menor, né? Elas vão ter o jeito delas de fazer, de falar. Então, você que é mulher também, você pode vir, tá bom? Mas, os homens... Cadê os homens? Não, homens, já falei. Não pode fazer. Uh, não. É ou. Cadê os homens? Nós vamos estar aqui, sábado, e vai ter também as mulheres virtuosas. Falando em mulheres, nós vamos ter um evento poderoso para as mulheres, com Rossana Lira, Sam Meire. Vai ser um tempo glorioso, eu tenho certeza disso. No dia 9 de março. Marca aí na sua agenda, em comemoração, ao Dia Internacional das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher, o seu dia, mulher. Então, você vai vir para cá, trazer alguma convidada com você para o Mulheres no Secreto. Olha, não perde. Garanta logo a sua vaga. As vagas são limitadas. Irmãos, já está acabando, tá? Não perde essa oportunidade. No final, procura lá o nosso balcão de informações e adquira o seu passaporte. Você pode fazer também pelo link, tá? Do Mulheres no Secreto. Você pode fazer ele todo online, todo pela internet. Tem alguém visitando a gente hoje? Alguém que está vindo pela primeira vez? Faz um sinal com a sua mão, eu quero conhecer você. Tem alguém? Todos de casa? Benção. Glória a Deus. Precisamos trazer convidados. Amém? Glória a Deus. Então, vamos passar para um outro momento do nosso culto. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos, capítulo 12, verso 42. Marcos, capítulo 12, verso 42, diz assim. Vamos do 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía todo o seu sustento. Olha que coisa interessante. Jesus ficava na frente do gasofilácio, observando como o povo colocava as ofertas ali. Eu fico imaginando Jesus aqui no lugar onde eu estou. E quando as pessoas vêm trazer, e Jesus olhando, observando, quanto que as pessoas davam. Percebe que Jesus, ele observava como as pessoas colocavam, mas ele observava a quantia. Você está aqui? E a Bíblia diz que ele diz que muitos ricos depositavam grandes quantias, mas os ricos davam do que sobrava. E aquela mulher deu tudo que ela tinha. Veja, quando nós estamos tratando sobre oferta, nós estamos falando sobre proporção. Você está aqui? Quando falamos sobre oferta, nós estamos falando não sobre quantidade, estamos falando sobre proporção. Porque os ricos colocavam grandes quantias, mas era do que sobrava. Mas a Bíblia diz que aquela viúva pobre, ela deu pequenas moedas, irmãos, talvez centavos, nos dias de hoje. Mas para Jesus, ela deu mais do que as grandes quantias que os ricos davam. Porque na proporção, era tudo que ela tinha. Você está aqui? Então, nada mudou nos dias de hoje. Jesus ainda continua vendo como a gente coloca as nossas ofertas no gasofilácio. Jesus ainda continua vendo quanto a gente coloca das nossas ofertas no gasofilácio. E Jesus ainda continua vendo qual a proporção que nós temos colocado. Então, diante dessa revelação da palavra, diante desse ensino de Jesus, eu queria animar você, debaixo desse princípio de proporção. Você separar a tua oferta, se você vai devolver o dízimo, você separa aí o dízimo para o Senhor. Entendendo, irmãos, que a avareza é o amor ao dinheiro. E entendendo que a avareza não pode fazer parte da nossa vida, nem da nossa realidade. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, no verso 5, ele diz, Olha, a avareza é a idolatria. E sabe o que é a avareza? É, às vezes, a gente dá menos do que a gente poderia dar. É a gente não atingir a proporção correta, adequada, que Jesus está nos propondo, através de Marcos, capítulo 12, no verso 41. É sobre isso que Jesus está falando, sobre a proporção, para que a avareza não alcance o nosso coração. Porque a avareza é natureza terrena. Diga, não faz parte de mim. Porque quem dá o que sobra, é porque ama o dinheiro, está apegado ao dinheiro. Mas quando nós dizemos ao Senhor, a gente diz, eu te entrego tudo. Quando a gente diz, eu te entrego tudo. Está falando de tudo, irmão. E oferta é adoração. Você está aqui? Ah, eu estou adorando ao Senhor, eu estou entregando tudo. Não, oferta também é adoração. E quando nós estamos ofertando, nós também estamos adorando. Então, com essa consciência de proporção, de adoração, de entrega ao Senhor. Entendendo, irmão, que essa mulher, ela entrou para a história, por causa das ofertas dela. Por causa daquilo que ela deu. Que nós também possamos ter a nossa oferta ecoada pela eternidade. Por causa da generosidade e por causa do princípio que estamos aplicando no nosso coração. Então, com essa consciência, separa a tua oferta, seja generoso. Se você vai fazer em Pix, nós temos o Pix aqui atrás. Se você vai fazer através de cartão de crédito, de débito. Temos as nossas maquinetas lá atrás com as nossas tesoureiras. Se você vai fazer dinheiro em espécie, tem um envelope. Você que está em casa, já sabe o que fazer. Tem o QR Code aí. Você já tem aí registrado na sua conta digital, certamente, a conta da igreja. Então, não deixe de participar desse momento glorioso. Porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, devemos dar com alegria. E a Bíblia diz que aquele que pouco semeia, pouco vai colher. Mas o que semeia com abundância, vai colher com abundância. Quem quer colher com abundância? Então, com essa consciência, separa a sua oferta, seja generoso. Vamos orar. Amém? Você está pronto? Levanta aí bem alto o seu envelope. Se você vai fazer através de outro dispositivo, levanta suas mãos. Pai, em nome de Jesus, é com toda a alegria do nosso coração que nós participamos desse momento. Fazemos isso não por tristeza, não por constrangimento, mas fazemos com alegria. Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Por isso, Pai, nós consagramos essas ofertas a você. E declaramos uma colheita poderosa, abundante, sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Recebe as nossas ofertas, recebe a nossa adoração. Através dos dízimos e das ofertas, no nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Sai do seu lugar. Eu vejo a chuva regando minhas sementes É o sobrenatural de Deus Chegando de repente Eu vejo a chuva regando minhas sementes É o sobrenatural de Deus Chegando de repente Glória a Deus Glória a Deus Boa noite, queridos, graças e paz Você está animado com o que Deus está fazendo na sua vida hoje? Glória a Deus Obrigada, gente, pode sentar Você pode fechar seus olhos aí comigo no seu lugar E orar um pouco Você está pronto para isso? Amém Pai amado, nós estamos aqui nessa noite E queremos te louvar, Senhor Por tudo aquilo que o Senhor já fez Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas Pai, nós estamos com o coração alegre Nós estamos aqui, Pai, porque estamos motivados Animados, Senhor Com tudo que o Senhor tem feito E por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer Nós lançamos nessa noite, Senhor As nossas expectativas em Ti Nós colocamos os nossos cuidados As coisas que têm nos trazido algum tipo de preocupação Nós lançamos sobre o Senhor nessa noite E assumimos, Pai, a Tua paz Que excede todo o entendimento nesse lugar Pai, em nome de Jesus Eu declaro mentes, corações Elevados e cativos ao Senhor nessa noite Para receber a influência, a instrução E o poder da Sua palavra Através da unção do Teu Espírito Senhor, nós estamos aqui para sermos transformados À medida que o Senhor tem Para que nós sejamos acrescentados, edificados e enriquecidos Que seja assim, Pai, conforme o Teu propósito Para nós termos vindo nessa noite, nesse lugar Te entregamos aquilo que deveríamos te entregar E certamente receberemos do Senhor Aquilo que o Senhor tem para nos dar também Em nome de Jesus Essa é a nossa expectativa É nisso que nós lançamos nossa fé Essa é a nossa convicção Nós estamos prontos, Pai Fala conosco pelo Teu poder da palavra Pelo poder do Teu Espírito Comunique aos nossos espíritos nessa noite Aquilo que o Senhor quer comunicar Nós estamos aqui para Te ouvir Fala que nós estamos prontos para Te ouvir Em nome de Jesus Você crê assim também? Glória a Deus Então, hoje nós estamos tendo mais uma Quinta Rema Para você que não sabe A Quinta Rema é uma oportunidade De você ter uma dose do que é estar Dentro da sala de aula do Rema É um culto, claro Mas também é um momento que nós temos De estudar uma das matérias Que são ministradas e ensinadas No Centro de Treinamento Bíblico Rema Ao todo nós temos 24 matérias ao longo de dois anos Cada uma dessas matérias tem pelo menos sete dias de aula Durante 15 dias a gente tem aí segunda, quarta e sexta E o Rema, para você que já conhece Você já sabe o poder que há nessa palavra Para transformar a sua vida Mas para você que ainda não fez, não conhece Você sabe que nós falamos sempre sobre o Rema E talvez você fique curioso Afinal de contas, por que falam tanto no Rema? Eu quero falar brevemente aqui Sobre a minha própria experiência Eu comecei a estudar no Rema em 2009 Fiz minha matrícula ainda no ano de 2008 No finalzinho de 2008 O Senhor falou ao meu coração sobre Dedicar tempo para me preparar Naquela ocasião eu vinha adiando Há muitos anos Eu estudava na faculdade Tinha trabalho Tinha tantas coisas para fazer E todos os anos o Rema se tornava Uma prioridade secundária Eu lembro que eu congreguei no Verbo da Vida Durante sete anos Junto com meu esposo Até que chegasse o tempo Em que de fato nós tivemos a convicção De estudar nessa escola E eu lembro, irmãos, que o Senhor falou comigo Samere, quantas vezes você tem dado prioridade A outros planos? E nada e nenhum deles tem dado certo Todas as vezes Todo ano, início de ano Era a mesma história Eu dizia, não, não vou fazer o Rema esse ano Por causa disso Não vou fazer esse ano Por causa daquilo E sempre eu deixava para depois E sempre aquilo que eu colocava em primeiro lugar Não funcionava Não fluía bem Não era concluído Não dava êxito Não dava fruto Então, quando chegou um determinado dia Que eu estava em um evento de jovens E o Senhor falou ao meu coração sobre isso Eu sabia que era Deus falando comigo E isso tem tudo a ver com o que vai ser ministrado nessa noite Saber o que Deus fala conosco Amém? As vezes, irmãos, nós estamos dando atenção A muitas vozes A muitas coisas Até mesmo dentro do culto Até mesmo dentro de eventos Promovidos pela igreja A gente, às vezes, está atento a tantas coisas E não se para Não se mobiliza Para ouvir aquilo que Deus, de fato, quer nos comunicar E sabe, eu quero te dizer Ouvir o que o Senhor quer falar com você Ainda que não seja com os seus ouvidos naturais Que seja pelo teu Espírito Que é por onde Deus, de fato, quer te comunicar as coisas A respeito da sua vida Faz toda a diferença no caminhar da sua história Faz toda a diferença no caminhar da sua família Faz toda a diferença em tudo que você vai viver E eu lembro que naquela ocasião Nós estávamos, eu estava num acampamento De jovens E o ministro estava pregando E à medida que o ministro pregava O que eu estava recebendo do meu espírito Era diferente do que ele estava falando Ele estava falando sobre algo E dentro de mim o Espírito Santo falava comigo outra coisa E eu lembro que uma das frases que o Senhor falou comigo na época É um slogan que nós usamos até os dias de hoje Ainda no Rema, muitas vezes Ele disse Sameri, até quando você vai perder tempo? Se você parar E você decidir estudar no Rema Você vai ver que nenhum tempo de preparação é perdido Vocês têm perdido tempo todos os anos Naquela hora eu tinha certeza É o Senhor falando comigo E ele começou a me fazer muitos questionamentos Levantando para mim Dentro de mim uma voz que era muito clara E eu saí daquele evento Certa de que eu ia fazer a minha matrícula no Rema Depois de sete longos anos de adiamento Eu saí de lá Peguei minha ficha na noite do domingo E eu falei para o Fábio Cheguei em casa e eu disse Fábio, o Senhor falou comigo Eu vou fazer o Rema E nós queríamos muito fazer o Rema juntos E quando eu cheguei em casa Que eu disse isso para ele Ele se assustou Eu disse, sério? Eu disse, é E agora eu vou fazer com você ou sem você? Porque Deus falou comigo E naquela ocasião eu fui para a secretaria Peguei a ficha do Rema à noite Para fazer a matrícula E ao meu lado de repente Chega o Fábio com a ficha na mão também E eu achava que ele não ia querer fazer E graças a Deus Aquilo nos impulsionou Tanto a mim quanto a ele Em 2009 nós estávamos matriculados No centro de treinamento bíblico Rema Na unidade Benfica ainda lá em Fortaleza E graças a Deus nós demos esse passo De fé, de convicção De que era aquele tempo de preparação Que Deus tinha proposto a nós E de fato, irmãos Foi o tempo de preparação realmente Como uma aceleração de Deus para nós Individualmente, como família Como ministros Dali por diante Nossas vidas realmente mudaram de rumo As prioridades foram trocadas de lugar E hoje você desfruta da unção Do poder, da palavra, do conhecimento Que está sobre as nossas vidas Graças àquilo que nós aprendemos no Rema Eu nunca vou deixar de dizer isso Porque de fato foi o Senhor Quem depositou em nossos corações Aquilo que nós hoje sabemos É o Senhor que nos aperfeiçoa É Ele quem nos enriquece De conhecimento, de sabedoria, de poder Mas isso só veio através das ferramentas Adquiridas no Rema Se não tivéssemos feito o Rema Naquela ocasião Nós estaríamos ainda no mesmo ponto Em que nós estávamos até então Longe de vida ministerial Longe do serviço ao Senhor Desanimados Desmotivados até para ler a palavra Para ter uma vida de oração Uma vida fria Que não estava na medida cheia Que o Espírito Santo tem para nós Talvez você está vindo para a igreja Como eu estava naquela ocasião Você recebe a palavra no domingo Você se anima Você fica alegre porque recebeu a palavra Mas no fim das contas Você não tem dado frutos Mediante o que você tem recebido de Deus E o Rema ele vai ser Esse impulsionador na sua vida Se você está aqui E ainda não fez Faça o Rema Dê esse pontapé Sabe, talvez você diga Samere Mas a minha condição hoje De tempo não me permite A minha condição financeira Não me permite Eu quero te dizer Ninguém que faz o Rema Tem tempo suficiente Ninguém que faz o Rema Tem dinheiro suficiente Ninguém que faz o Rema Tem conhecimento suficiente Todo mundo tem um porém E um porquê Não fazer Mas você quando dá prioridade Ao que Deus prioriza Querido Deus tem algo Para depositar de volta Na sua vida Amém 2009, 2010 Nós nos formamos 2011 Nós fizemos Eu dizia Eu só faço escola de ministros Se vier para a minha cidade Porque eu não vou para Campina Grande Fazer escola de ministros lá Nada contra quem vai Eu não queria ir Tudo bem? E eu dizia isso A escola tem que vir para Fortaleza Nunca tinha ido Em escola de ministros Para Fortaleza Nós fizemos o Rema 2009, 2010 Em 2011 A primeira turma A turma pioneira Do Rema Da escola de ministros Rema Foi para Fortaleza E se nós não tivéssemos Dado aquele pontapé Lá no fim de 2008 Para fazer em 2009, 2010 Nós não teríamos nos formado Na escola de ministros Naquele ano também E desde então Irmãos Nossa vida nunca mais Foi a mesma Em 2012 Nós estávamos já servindo Em tempo integral Na igreja Antes Nós não fazíamos isso Em 2012 No meio de 2012 Fábio foi levantado Como diretor do Rema Naquela unidade Naquela cidade Em 2012 Eu já estava trabalhando Dentro da diretoria do Rema E dentro da diretoria também Da igreja Então todos os passos Que foram dados depois Só foram dados e possíveis Por causa do conhecimento Que foi adquirido lá no Rema Você não sabe O que Deus quer fazer na sua vida Você não sabe O que Deus pode fazer na sua vida Se você decidir se inclinar Para ouvir aquilo que Ele tem para dizer Sentar e aprender Nunca é demais Nunca ninguém sabe o suficiente Para não aprender mais nada E nunca Ninguém sabe tão pouco Que não possa ensinar alguma coisa Você já deve estar no nível De ensinar algumas coisas Mas Deus está te chamando Para aprender muito mais Amém Eu queria que você abrisse comigo Sua Bíblia em Provérbios Capítulo 22 Deixa eu tomar um pouco de água E fôlego Provérbios capítulo 22 No verso 17 É engraçado Quando a gente fala Para abrir a Bíblia hoje em dia O silêncio no auditório Permanece Antigamente quando a gente dizia Abra sua Bíblia em tal lugar E eram as páginas Passando Hoje em dia quase todo mundo Usa a Bíblia digital Não tem mais esse som Só alguns poucos É interessante 22 17 Você chegou lá A Bíblia diz Inclina o ouvido E ouve as palavras dos sábios E aplica o coração Ao meu conhecimento Diga aplica O coração A que conhecimento? Ao conhecimento de Deus Verso 18 Porque é coisa agradável Os guardares no teu coração E os aplicares Aos teus lábios Verso 19 Para que? A tua confiança Esteja no Senhor Quero dar-te hoje Diga dar-te Hoje Não é amanhã Não é depois de amanhã Não é no mês que vem É hoje Agora O Senhor dizendo Quero dar-te hoje A instrução A ti mesmo A você mesmo Deus quer instruir você Hoje Amém No verso 20 diz Porventura não te escrevi Coisas excelentes Coisas acerca de conselhos E conhecimentos Para mostrar-te a certeza Das palavras da verdade Afim de que possas responder Claramente Aos que te enviarem São Mary O que você quer dizer com esse texto? Queridos Diz Aplica o teu coração Ao meu conhecimento Às vezes As pessoas querem conhecer Deus Pelos sentimentos Pelas experiências Mas Deus está sendo claro Aqui nas suas escrituras Sobre nós conhecermos Pelo conhecimento Que vem dele Há uma instrução Que vem de Deus Para nós E não é mediante As nossas sensações As nossas emoções Os nossos sentimentos Deus tem algo escrito Para que a gente possa Ser instruído Pelo que ele escreveu E Deus tem algo A nos dizer Pelo Espírito Para que nós sejamos instruídos Ainda hoje Não é amanhã Não é depois de amanhã Mas todos os dias Esse hoje Não é somente Para o dia de hoje Quinta-feira Dia 20 Quanto hoje? 22 22? Não é só para o dia 22 Mas é para o teu hoje Todos os dias Deus tem uma instrução Para dar a mim A você Todos os dias O Senhor quer nos dar alguma coisa Todos os dias O Senhor quer nos escrever Nos deixar saber algo Acerca daquilo que ele tem para nós O problema, irmãos É porque muitas vezes Nós não estamos nos inclinando Para isso E quando a Bíblia fala Sobre o inclinar Se fala sobre uma dedicação Inclinar-se É quando você se dá Alguma coisa Veja Quando você vai pegar Uma criança que está no chão Você se inclina para ela Ou vai pegá-la no seu colo Ou você vai parar Para dar atenção a ela Você está se inclinando Sobre aquilo Quando você vai fazer Uma leitura de um livro Você se inclina sobre aquilo Você se debruça sobre aquilo Inclinar-se Fala de você Dedicar-se a algo E Deus está dizendo Olha, inclina os teus ouvidos Aquilo que eu tenho para dizer E aí muitas vezes As pessoas ainda dizem assim Ah, mas eu não sei O que Deus tem para dizer Deus quer falar alguma coisa Deus fala hoje Como é Deus falando Como é que é Que Deus vai falar comigo Como é de fato Que eu vou saber que é Deus Como é que eu vou saber Querido, você vai saber Quando você se inclinar Para receber de Deus As instruções Que tem pela palavra E pelo Espírito Muitas vezes nós queremos saber Que é Deus falando conosco Por meio do carro vermelho Que vai passar Senhor, se for o primeiro carro vermelho Que passar ali Eu sei que vai ser da tua vontade Senhor, se é tu mesmo Que quer tal coisa para mim Então eu sei Fulano vai me ligar em tal hora Senhor, se é mesmo tu Que queres para mim Eu sei Senhor, me dá um sinal E eu sei que se acontecer Por um acaso De cair um raio Na rua de trás Foi o Senhor E a gente fica condicionando Deus Ao que a gente pode perceber E receber Com os nossos sentidos naturais Mas não é assim Que Deus quer nos falar E nos comunicar as coisas A respeito das nossas vidas Deus quer nos falar Pelo Espírito Nós vamos falar hoje Sobre como ser guiado Nós já estamos falando Sobre como ser guiado Pelo Espírito Uma das nossas 24 matérias No Rema Eu tenho alguns outros textos Para mostrar para você Mas falando ainda Sobre esse de provérbios Uma outra coisa Que eu quero mencionar É a importância De a gente se dedicar Para estudar a palavra Às vezes as pessoas Querem saber Se é de Deus Que elas façam o Rema Não, porque se for de Deus Deus vai providenciar A condição para eu fazer esse ano Querido, não É de Deus Você conhecer a palavra É de Deus Você ser aperfeiçoado Já é de Deus A vontade que você faça Agora quem tem que ter vontade É você O problema é porque Às vezes a gente fica dizendo Não, se for da vontade de Deus Quando a gente não quer A gente diz Se for da vontade de Deus Mas quando a gente quer A gente diz Não, Deus quer Porque no final das contas A gente está querendo Condicionar a vontade de Deus À nossa vontade Quando nós deveríamos Condicionar a nossa vontade À vontade de Deus Então eu já vi muitos crentes Que dizem assim Eu vou para tal lugar E aí eles dizem Eu vou porque Deus Falou comigo E nessas horas Essas pessoas sabem Ouvir Deus falando Mas na hora de fazer O que Deus já disse Que era para ter sido feito A pessoa diz Não, é porque eu não sei Se é da vontade de Deus Eu vou orar Porque elas querem Protelar e adiar A vontade de Deus Mas querida Eu vou te dizer Deus quer que você Se incline Para ouvir a instrução dele E mais do que isso A Bíblia diz Para que a tua confiança Esteja no Senhor Para que você possa Confiar em Deus Você precisa ouvir A instrução de Deus Você precisa saber Quem Deus é Você precisa saber Quem você é para Deus Você precisa saber Como Deus fala Como Deus não fala Como Deus age Como Deus não age Para que você possa Ter confiança nele Ninguém confia Em quem não conhece E o fato de você Ouvir sobre Deus Não torna você Um conhecedor de Deus Só mesmo eu pensava Que eu conhecia Deus Ouvindo sobre Ele Você conhece Deus Em relacionamento com Ele Se você não se relaciona Com Deus Como você vai conhecê-lo Ninguém conhece Aquilo com quem não se relaciona E nem ninguém conhece Com quem não se relaciona Alguém com quem não se relaciona Você está aqui Você pode ir para Jeremias 33 Verso 3 Jeremias capítulo 33 Verso 3 Se você quer aprender De Deus Você precisa E se você quer aprender Como ser guiado por Deus Como ouvir Deus Como saber Como é Deus falando Se é Deus falando Você precisa entender Não dá para ser Pelos sentimentos Pelas emoções Pela alma Ou por sensações Não é se você se arrepiou Ou não se arrepiou Com aquilo que ouviu Ou que percebeu Mas é pelo que a Bíblia nos mostra Que é o nosso espírito Recebendo as orientações de Deus Amém Jeremias capítulo 33 No verso 3 Diz Invoca-me E te responderei Anunciar-te-ei Coisas grandes E ocultas Que não sabes Outra versão Diz assim Pergunte-me E eu lhe contarei Coisas maravilhosas Segredos Que você Não sabe A respeito Do que está por vir Que maravilha O Senhor Mesmo dizendo Para Jeremias Jeremias Me pergunte E eu vou contar Para você Me pergunte Busque em mim E eu vou te dar As respostas Eu vou te anunciar Coisas maravilhosas Segredos Que você não sabe A respeito Do que está Por vir Ei Deixa eu te fazer Uma revelação Maravilhosa Saber sobre o que está Por vir Não é coisa De profeta Eu vou dizer De novo Saber sobre o que Está por vir Saber sobre as coisas Que vão acontecer Não é coisa Só para profetas É coisa Para crente Crente cheio Do espírito Que se relaciona Com a palavra E com o Senhor Com o próprio Deus Através da oração E com a palavra Através do estudo Sabe do que vai Ainda acontecer Baseado em que você Diz Me mostra outro versículo Querido A Bíblia está nos dizendo Que se nós clamarmos Nós perguntarmos ao Senhor Consultarmos a Ele Ele vai nos responder Querido Isso não quer dizer Que a gente tem que ficar Perguntando inúmeras vezes 55, 57 vezes Não Deus quer nos dar As respostas Da forma como nós precisamos No momento em que nós precisamos Na hora em que nós esperamos Deus quer nos dar As respostas Deus quer nos dar As instruções Hoje, agora No momento em que nós precisamos Acerca do que ainda Vai acontecer Deus deseja fazer isso Deus nunca se escondeu Deus sempre foi amostrado Outro texto Que vai concordar com isso Já no Novo Testamento Está lá em João No capítulo 16 Nos versos 12 e 13 Jesus vai dizer Para os discípulos Olha, eu tenho ainda Muitas coisas para dizer Para vocês Eu tenho muitas coisas Para dizer Mas vocês não podem Suportar agora Eles não podiam suportar Porque eles não tinham Ainda recebido O Espírito Santo Eles não tinham Nascido de novo Os discípulos Eram ainda judeus Ouvindo Cristo Mas eles não tinham Recebido Jesus Como Senhor e Salvador Eles não tinham recebido O Espírito Santo Morando dentro deles Jesus ainda não tinha Soprado sobre eles O Espírito Então eles não tinham Como receber Certas comunicações Espirituais E aí Jesus diz Olha, eu tinha muita coisa Para dizer para vocês Mas vocês não vão aguentar Vocês não suportam agora É por isso que Quem não nasceu de novo Quem não tem o Espírito Santo Não consegue saber É a vontade de Deus Quem não nasceu de novo Quem não recebeu ainda O Espírito Santo Morando dentro de si Não sabe quando é de Deus E quando não é Mas quem nasceu de novo Tem como saber Diga eu Posso saber O que é de Deus E o que não é Aí ele vai dizer Continuando no 13 Ele diz Quando vier porém O Espírito da Verdade Ou seja Quando acontecer de ele vir Porque ele ainda não veio Mas depois Ali depois daquela conversa Jesus tem ali Aquela conversa com os discípulos E depois eles nascem de novo Recebem o Espírito Santo E aí ele diz Quando vier porém O Espírito da Verdade Ele vos guiará A toda a verdade Diga guiar Guiar é conduzir É uma palavra chamada água É alguém que pega você pela mão E te conduz por um caminho Não é só alguém Que te dá uma informação Na beira da estrada Não é uma pessoa Que quando você diz Para onde é que fica Ela diz É por ali Não É alguém que vai junto com você Não é somente sobre um GPS Que diz Vire à direita em 200 metros É sobre um guia turístico Que vai apresentando a você Olha aqui Nós estamos agora No ponto turístico tal Ali na frente Nós vamos visitar tal ponto Você vai ver lá As falésias da forma tal Você vai ver ali Foi onde aconteceu tal coisa Ali vai acontecer tal coisa O guia turístico É diferente do GPS O GPS só te mostra O guia turístico Vai com você Então esse conduzir É guiar pela mão É conduzir junto É guiar de perto E aí a Bíblia diz Que ele falou para eles Olha ele vai guiar vocês A toda a verdade Porque Não falará por si mesmo Mas dirá tudo Que tiver ouvido E vos anunciará As coisas que iam de vir Em algumas versões A Bíblia vai dizer aqui Em João 16 Outras formas De outras formas A mesma coisa E são maravilhosas também Ele vai dizer assim Ele vai anunciar As coisas que iam de vir Mas em algumas versões Ele diz Ele vai anunciar O que está por vir E em algumas outras Ele diz Ele vai anunciar Coisas que estão Para acontecer Olha que maravilha Que coisa maravilhosa Querido Você está em uma situação E o Espírito Santo Te dizer o que ainda Está prestes a acontecer O que ainda não aconteceu Você receber como instrução E informação dentro de você Sabe querido É tão bom E é tão necessário Porque ser guiado Vai te poupar de prejuízos Ser guiado Vai te evitar danos Ser guiado Querido Pode poupar a vida De pessoas Que andam com você Pode poupar a vida De pessoas que você ama Ser guiado Pode te poupar De prejuízos financeiros Mas também prejuízos materiais Ou não Prejuízos emocionais Você saber que não deve Se comportar de tal forma Não deve ir para tal lugar Não deve andar com tal pessoa Porque o Espírito Santo te falou Não foi porque alguém te disse Mas o Espírito Santo disse Não vá por aí Queridos Isso é maravilhoso Sabe Ser guiado Pode também trazer resultados E inúmeras recompensas Para você Mas também para pessoas Que você nem imagina Eu lembro Eu lembro de quando Nós recebemos a direção Para vir para Teresina Queridos Nós não imaginávamos Que íamos ter que tocar A vida de tantas pessoas Com o que Deus estava Depostando sobre nós Nós não sabíamos Não tínhamos noção ainda Do quanto Deus queria fazer Nós sabíamos O que era para fazer Porque o Senhor Nos anunciou Algo que haveria de vir Mas nós não sabíamos A proporção completa Porque com Deus É assim Você vai recebendo Uma instrução E depois outra E depois outra E depois outra Deus não nos revela Muitas vezes O plano completo Mas se você é obediente Nos primeiros passos Ele vai te dando Os seguintes Deus não espera de nós Que nós sejamos Assim Como robôs Prontos para atender A uma instrução E não perguntar Não questionar Mas Ele sabe Olha eu vou dizer isso aqui Porque se eu disser isso E se Ele fizer Então Ele vai estar pronto Para fazer a próxima coisa E Ele vai revelando De forma paulatina De forma progressiva Aquilo que nós devemos Viver e fazer E eu lembro Que nós não tínhamos Noção do que Nós ainda iríamos viver Mas nós tínhamos Menos noção ainda Do que quantas pessoas Iriam vir Depois do nosso sim E eu fico pensando Se a gente dissesse não Para o Senhor Naquela ocasião Quantos não mais Deus receberia Daqueles que deveriam vir E não tinham vindo Deixa eu tentar te dizer Nós viemos E depois outras pessoas Vieram Com a nossa decisão Vieram também Não por nós Mas porque Deus Falou com elas Mas eu fico imaginando Se a gente tivesse dito Não A princípio Quantos não mais Deus teria ouvido Quantas pessoas mais Teriam dito Não eu não vou Porque não tem sentido eu ir Não eu não vou Porque eu não tenho Nenhum amparo Um apoio Não tenho ninguém lá Como é que eu vou Sabe queridos O ser guiado Vai trazer resultados E recompensas para você Mas vai também afetar A vida de mais pessoas Do que o que você imagina Pode ser que por causa Do teu não O futuro de pessoas Seja afetado Pode ser que por causa Do teu sim Ao que o Senhor instruiu O futuro de pessoas Seja também afetado E aqui o Senhor Estava dizendo para os discípulos Olha Ele vai anunciar para vocês As coisas do futuro Que privilégio Você poder saber O que ainda vai acontecer Que privilégio Você estar orando E o Senhor te comunicar Pelo Espírito Olha Faça sim Porque a partir de agora Vai ser assim Que privilégio Você receber essas instruções Dentro de você E sabe Essa vida de informações Privilegiadas É uma vida Cheia do Espírito Eu ouvi ontem Janaína Albuquerque Falando em uma reunião Que nós estávamos tendo online Junto com as esposas De pastores Ela disse Olha Uma vida cheia do Espírito Te dá Informações Privilegiadas Que coisa maravilhosa Irmãos Você entender Que isso não é Para pessoas Que tem um chamado E um dom É para todo crente Que tem uma vida Cheia do Espírito Cheia do Espírito Quanto mais você tem Relacionamento com o Senhor Quanto mais você conhece A palavra de Deus Você tem mais convicção De quando é Ele Ou não é Aí algumas pessoas dizem Mas como eu vou saber Fazendo o rema Eu não vim aqui hoje Para esclarecer Todas as tuas dúvidas Sobre como ser guiado Eu vim aqui hoje Para te mostrar Que você precisa saber Como ser guiado Eu vim te mostrar Que você precisa saber Muito mais Do que o que você acha Que precisa Eu estou tentando Te mostrar, querido Que você tem muito mais dúvidas Do que o que você imaginava Porque afinal de contas Como é Essa coisa do Senhor Falar conosco Como é que eu vou saber Sobre o futuro Como é que eu vou saber Sobre as coisas Que vão acontecer Como é que eu vou ter certeza De quando é de Deus E quando não é Você vai aprender Quando você se dedicar A palavra E quando você se dedicar Ao Espírito Você vai ter uma matéria Não rema só sobre isso Tem um texto Que eu gosto muito Está em Salmos No capítulo 32 Diz assim no verso 8 Você nem precisa abrir Eu vou ler para você Diz Instruir-te-ei E te ensinarei O caminho que deve seguir E sob as minhas vistas Te darei conselho Não sejais como o cavalo Ou a mula Sem entendimento Os quais com freios E cabrestos São dominados De outra sorte Não te obedecem Muito sofrimento Terá de curtir o ímpio Mas o que confia no Senhor A misericórdia O assistirá Que coisa maravilhosa O salmista está dizendo Olha, o Senhor quer ensinar O próprio Deus falando para ele Instruir-te-ei E te ensinarei O caminho que deve seguir Sob as minhas vistas Te darei conselho Querido, Deus não está dizendo assim De onde eu vejo Mas é debaixo das minhas vistas É alguém que está perto É alguém que está inspirando você É alguém que está ali sobre você E que quando respira Vem inspiração para você Sob as minhas vistas Debaixo das minhas vistas Eu vou te dar conselho O Senhor dizendo Olha, eu quero te instruir de perto Não é de longe É de perto Que coisa maravilhosa E ele diz Não seja como o cavalo Ou a mula Sem entendimento Que só tem domínio Se for com freio e cabesto Você já viu que o cavalo E a mula Você só consegue dominar Se ele estiver amarrado Se não tiver Ele não segue a sua voz Ele não ouve o teu conselho Ele não ouve o teu comando É por isso Que a gente vai ver Que a Bíblia não nos compara A cavalos e a mulas A Bíblia nos compara A ovelhas Por que a comparação Com ovelhas E não com o cavalo Porque o cavalo Ele não segue a instrução Se não for na via de rédea Se não for por ali Pelo cadarço Se não for pelo cabresto Mas a ovelha não A Bíblia diz Que a ovelha Ela ouve a voz Do seu pastor E segue Se você pegar a ovelhinha O animal Você vai ver Que não importa Quão madura Essa ovelha seja Quando ela está No meio ali Do aprisco No meio Das outras ovelhas Que o pastor dela Fala Mesmo que seja De longe E que aquilo que ele fala Não tenha nenhum sentido Para quem está ouvindo Por perto Ele faz um som Que de onde elas estiverem Elas seguem Elas se juntam Elas se encaminham Por um lado E elas vão até O lugar onde ele está Ou aonde ele quer Que elas vão Elas conseguem Seguir a instrução Ainda que estejam de longe Porque elas conhecem A voz de quando o pastor fala Sabe Por isso que a Bíblia diz Que o Senhor É o nosso pastor E que nós somos Para ele como ovelhas Porque nós seguimos A instrução de perto Ou de longe Nós sabemos reconhecer É o Senhor falando comigo Eu preciso seguir Essa direção Eu preciso seguir Essa instrução Eu não posso ir por aqui Eu devo ir por ali É por isso que o Senhor Está dizendo Olha, não seja Como o cavalo ou a mula Que só é dominado Se estiver na rédea Em outras palavras Deus estava dizendo Não seja burro Aprenda a me ouvir Que você vai ter A instrução Que você precisa Para que você possa Realmente ter a misericórdia Te assistindo Para que você possa Ter um caminho seguro E receber o meu conselho Às vezes as pessoas Querem ouvir O que Deus está falando Como se Deus Estivesse impondo Sua vontade Deus não espera de nós Queridos Que nós recebamos Uma imposição Deus não espera Uma obediência forçada O que Deus quer É que haja rendição Amém Amém Aquilo Ou se não for Porque Deus nos forçou A gente não fazer Deus espera Que a gente se renda Ouvi e vou fazer Ouvi e vou obedecer Jesus Ele faz o maior Exemplo para nós Nisso Quando ele ora Dizendo Pai que seja Feita a tua vontade Jesus diz Olha eu tenho uma vontade Mas Senhor me rendo A sua vontade Queridos Nós muitas vezes Vamos ter vontades Divergentes Da vontade de Deus Mas se nós nos rendermos Ao que ele está nos falando Pelo Espírito Nós vamos ter a instrução certa E nós vamos caminhar seguros Outro texto maravilhoso Está em Isaías No capítulo 48 No verso 17 Diz Assim diz o Senhor O teu redentor O santo de Israel Eu sou o Senhor O teu Deus Que te ensina O que é útil E te guia Pelo caminho Em que deves andar Ah se tivesse dado Ouvidos Aos meus mandamentos Então seria a tua paz Como um rio E a tua justiça Como as ondas do mar Quantas vezes O Senhor quis nos instruir E a gente desconsiderou Às vezes Deus usou alguém Mas às vezes Deus falou conosco Pessoalmente E a gente Simplesmente ignorou Desobedeceu Passou por cima Do que Deus falou E lá na frente A gente teve que lidar Com o sofrimento E Deus pensando Ah se você tivesse dado Ouvidos aos meus conselhos Ah se você tivesse parado Então hoje você teria paz Como um ar no rio E a tua justiça Seria como as ondas Do mar Crescentes e crescentes De modo avassalador Muitas vezes Nós estamos curtindo O nosso sofrimento Como a gente leu No texto lá de Salmos Muito sofrimento Terá que curtir o ímpio Às vezes o ímpio Fica curtindo o sofrimento Porque não ouve A instrução de Deus Mas não é assim Que deve acontecer Com os crentes Deus espera Que nós ouçamos Os seus conselhos De tal forma Que nós possamos Viver uma vida de paz Muitas coisas queridos Relacionamentos Que nós entramos Entramos porque somos Desobedientes ao Senhor Às vezes entramos Em negócios Que o Senhor disse não Eu já vi muitos testemunhos De pessoas que tiveram Prejuízos altíssimos Porque desconsideraram O comando E a direção Que o Senhor tinha Mas como eu vou saber Uma das formas simples Que eu quero falar Nessa noite rapidamente Uma das formas bem simples De a gente ser guiado É pela palavra O que aquilo tem a ver? Está de acordo com a palavra? Ou aquilo vai forçar Por exemplo Uma fraude Vai forçar uma mentira Vai forçar um relacionamento Que é de julgo desigual Então eu tenho como saber Pela palavra Que algumas coisas Já não são os parâmetros Que Deus espera Eu tenho como ver Que não é aquilo Que Deus deseja Mas também existem momentos Em que eu não tenho Uma palavra específica Para dar Mas eu tenho paz No meu espírito A Bíblia diz Que nós podemos Ser guiados em paz E eu vou dizer Uma coisa para você querido Pode ser que você Não saiba nada Sobre o Evangelho Pode ser que você Não saiba nada Sobre a palavra Mas toda criança até Sabe o que é paz E sabe o que é alegria Se você tem paz E tem alegria A Bíblia diz Seja a paz de Cristo O árbitro O juiz Quem vai decidir No seu coração É a paz de Cristo Você tem paz naquilo E paz de Cristo Não é você estar Com tudo indo bem Ao seu redor Às vezes tudo diz O contrário Eu lembro que Quando nós dissemos Que víamos para cá Para deixar tudo Que nós vivíamos Fazíamos As pessoas que nós amávamos A vida que nós desejávamos A condição financeira O trabalho Todo mundo ao nosso redor Dizia isso é uma loucura Vocês vão fazer o que lá? E queridos Eu lembro que havia Tanta paz E tanta alegria Que quando a gente pensava No futuro Chega dava um sorriso No rosto Porque havia paz E não era a paz Que o mundo dá Que é por fora Era uma paz por dentro Que conduz você Ainda que as circunstâncias Estejam difíceis E eu lembro que Quando nós chegamos aqui Nós enfrentamos Muitas dificuldades Das mais diversas Como você nem pode imaginar Mas eu lembro que No meio das tribulações Das adversidades Das circunstâncias Havia alegria e paz A certeza de que Nós estávamos dentro Da vontade de Deus A certeza de que Embora aquilo estivesse acontecendo Nós estávamos no lugar certo Fazendo a coisa certa No momento certo No lugar certo Com as pessoas certas É isso que é a paz Que está dentro de você Que faz com que você Tenha convicção Eu sei que eu estou fazendo O que Deus me falou Eu sei que eu estou Dentro daquilo Que o Senhor me conduziu Eu sei que foi a palavra Do Senhor que veio ao meu coração Eu sei que eu estou Caminhando conforme a palavra Pode tudo estar indo mal Eu continuo bem Eu continuo em paz Porque eu sei Que isso é leve e momentâneo Sabe o que gera dúvida No nosso coração Muitas vezes Quando as coisas Acontecem ao nosso redor E a gente começa a ficar Titubeando Pensando Será que eu estou Na vontade de Deus Será que eu não estou Essa dúvida Não procede de Deus A Bíblia diz Que a dúvida Não procede de Deus E quando nós estamos Em dúvida É porque nós não estamos Considerando talvez Uma instrução Que Deus deu lá atrás Deixamos para trás Alguma instrução E porque deixamos Para trás Alguma instrução Começamos a perder A alegria A paz E a certeza De que estamos fazendo E vivendo a coisa certa E quando isso acontece Dúvida chega ao nosso coração E quando a dúvida Chega ao nosso coração Nós começamos a questionar Será que isso É a vontade de Deus Mesmo Mas se nós Considerarmos lá atrás As instruções Voltarmos pelo caminho E olharmos Será que Deus Não falou alguma coisa Que eu não fiz Muitos crentes dizem Minha vida está empacada Eu não sei a resposta Parece que o céu Se fechou Se fechou e Deus Não fala mais comigo Deus está calado Deus está silenciado Eu não sei o que Deus quer Todas as vezes Que você achar Que Deus está calado Que o Espírito Santo Não está falando com você Que você não sabe A instrução Que o céu Não está ouvindo você Que você não está ouvindo o céu Pode ter certeza Você deixou alguma instrução Pelo meio do caminho Sem ter obedecido Porque Deus Ele vai silenciar Com você Até que você Obedeça o primeiro passo Samer E como você pode dizer isso? Você deve lembrar Da história de Abraão Abraão Que o Senhor disse Sai da tua terra Da tua parentela E vai para a terra Que eu te mostrarai Quem lembra disso? Abraão sai da terra dele Vai para a terra Que o Senhor mostra Sai da casa dele Mas não sai da parentela Abraão leva O seu sobrinho Ló E o que acontece? Abraão vai seguindo O rumo dele Mas o Senhor Não fala com Abraão Até que de novo Ele tenha Deus não fala com ele de novo Até que ele tenha Deixado a parentela Chega um ponto Em que Abraão diz Ló, segue teu caminho Que eu vou seguir o meu Escolha aí para onde você quer ir Ló, tão aproveitador Interesseiro Escolhe o que ele havia Visto de melhor Escolhe segundo as circunstâncias Não é guiado Vai para a banda De Sodoma e Gomorra E deixa ali Abraão O homem que tinha servido a ele Durante tanto tempo Cuidado dele como um pai E ele deixa ele escolher E ele escolhe o melhor para si Segundo as vistas Enquanto que o problema todo Era não ter a bênção de Deus Porque a bênção estava sobre Abraão Abraão foi para o caminho Que não era tão vistoso Mas lá ele prosperou E ali naquela ocasião Quando finalmente Abraão e Ló se separam A Bíblia vai dizer Que logo em seguida O Senhor de fato De volta Fala com Abraão Porque ele obedeceu E seguiu a primeira instrução Que estava lá atrás Se Deus está calado com você Volte um pouquinho E perceba Se você não deixou Alguma instrução para trás Se você está achando Que sua vida está empacada Saiba de uma coisa Pode ser que você tenha deixado De obedecer Ao início do propósito Ao início do princípio Ao início da instrução E isso está deixando você Sem sair do lugar Que você já deveria ter saído Sua vida parece que não anda Porque tem algo Que você deixou para trás Às vezes é um ajuste no coração Às vezes Deus falou Faça isso Vá para tal coisa Vá para tal lugar Fale com tal pessoa Faça tal coisa E você fez por um tempo Mas desmotivou o coração E por isso a Bíblia diz Sobre tudo que deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem As fontes de vida Você não consegue ter vida Você não consegue viver em paz Se você não está guardando Acima de tudo o coração Às vezes nós deixamos De guardar o coração E perdemos o propósito E quando isso acontece Parece que a nossa vida empacou Mas o problema não é Deus O problema não é a vida O problema nem é você O problema é só um ajuste Que precisa ser feito Para ficar na obediência E no lugar que Deus já tinha falado Para você ficar Fazendo o que Deus já tinha dito Para você fazer Andando da forma como Deus já tinha dito Para você andar Quando você começa a ver isso Você entende Deus não está interessado Apenas que eu seja forçado A fazer a vontade dele Deus não é manipulador Deus quer que você se renda Porque na vontade dele Vai haver perfeição Para a sua vida Vai haver alegria Para você Vai haver paz Para você Vai haver provisão Vai haver suprimento Vai haver toda a condição necessária Para você ter vida E vida em abundância Se isso não está acontecendo Querido Eu quero te dizer Alguma coisa está errada E não é com Deus Alguma coisa está errada E não é com Deus Amém Então com isso Que você Nessa noite Entenda Deus espera Essa sensibilidade Essa fidelidade Essa obediência Por inteiro Para que eu possa viver Debaixo dessa instrução E colher os frutos E as recompensas Dessa certeza Que só Deus pode dar Eu lembro também De algumas circunstâncias Como por exemplo Quando Deus fala Com Samuel E Samuel ainda era um menino E ele não sabia Quando era Deus falando A Bíblia diz que Samuel ouviu a primeira vez E não identificou Achou que era o profeta Chamando ele Samuel sai Aquele menino ainda imaturo Jovem Ele sai E procura Vai até ele E quando ele chega lá Ele diz Foi você que me chamou Ele diz Não, eu não te chamei não E ele vai uma segunda vez Foi você que me chamou Ele Não, eu não te chamei E quando é da terceira vez Ele percebe Já tinha experiência Era um homem que Apesar da distância Que estava vivendo Naquele tempo Da percepção espiritual Da unção do Senhor Ele percebe Rapaz, isso deve ser o Senhor Falando com Samuel E ele vai e diz Samuel Da próxima vez Que Deus te chamar Você vai dizer pra ele Fala Que o teu servo ouve Eu te pergunto Será que Deus não sabia Que Samuel estava ouvindo? Será que a questão Era se Deus estava em dúvida Se Samuel estava ouvindo ou não? Será que o que Deus Estava esperando Era que Samuel Percebesse Que era ele? Não O que Deus estava esperando Era a inclinação A sensibilidade E a rendição de Samuel A sensibilidade dele De perceber Deus está falando comigo Eu preciso dar atenção Ao que ele está falando Muitas vezes Que ele diz Nós não somos como Samuel Não somos meninos Não estamos na antiga aliança Nós temos o Espírito Santo Dentro de nós Mas estamos ignorando O comando E a voz que Deus tem dado a nós Deixando como se não fosse conosco Como diz lá no Ceará Fazendo ouvido de mercador A Bíblia vai mostrar Deus sabia que Samuel estava ouvindo Mas Deus não queria a informação Deus queria a interação De Samuel com ele Deus esperava que Samuel Dizesse Senhor Eu estou aqui Relacionamento Senhor Fala comigo Eu estou sensível A sua voz Eu quero te ouvir Eu quero receber O que você tem para me dar E eu quero mais do que isso Obedecer O que você tem para dizer Que você entenda Que ser guiada É muito mais sobre isso Sobre você ter Uma inteireza De coração Você ter uma submissão Uma obediência a Deus De forma interna De forma inteira E de forma imediata Que não seja uma coisa Que você fica protelando Mas que você busca fazer Assim que o Senhor fala Senhor fala Que eu estou aqui para ouvir Não tem coisa pior Eu quero finalizar com isso Não tem coisa pior Do que você estar Num ambiente com alguém E você conhece essa pessoa Você se relaciona com ela Mas ela fala o tempo todo E não te dá chance De falar e ser ouvido E muitas vezes Nós estamos assim com Deus A gente fala 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 E fala 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 sem parar E Deus esperando A vez dele chegar Para nos comunicar Alguma coisa E quando chega A vez de Deus Nos comunicar alguma coisa A gente está apressado E ocupado demais Para logo querer sair Daquele lugar De relacionamento E comunhão E Deus infelizmente Não tem como falar E comunicar o que ele quer Muitas vezes a instrução Não vem Porque nós não estamos parando Para perceber E para ouvir E dizer Senhor fala Porque eu estou aqui Pronto para ouvir E essa voz Não é aqui Essa voz é aqui Essa voz não é no ouvido É no espírito Você vai aprender mais Sobre isso no rema Em nome de Jesus Você vai estudar no rema E você vai aprender Como é a comunicação espiritual E que Deus não está Interessado em informação Deus está interessado Em comunhão Em interação E em relacionamento Com você Amém Você pode ficar de pé Aí no seu lugar Que você saia daqui Nessa noite Com um coração desejoso De considerar O que Deus tem para dizer E obedecer Todas as vezes Que ele te falar alguma coisa E que você seja instruído Suas dúvidas sejam tiradas Suas respostas sejam dadas Pelo próprio Espírito Santo Que habita dentro de você E que quando Deus falar Querido Você não tenha dúvida nenhuma Você saiba porque sabe Foi Deus quem falou É o Senhor me comunicando Eu sei que não faz sentido Mas ele falou Eu posso ficar seguro Eu posso obedecer E eu posso andar nisso Que seja assim com você Se ainda não foram essas As tuas experiências Que você consiga alcançar Por relacionamento E comunhão com Deus Essas experiências Estão maravilhosas Que vão trazer resultados Extraordinários Na sua vida E na vida de quem você ama E talvez até na vida De quem você não conhece Amém Tem alguém que está aqui Nessa noite E ainda não recebeu Jesus Como Senhor e Salvador Você está aqui Não tomou a decisão De servir E de seguir Jesus Você até conhece Você ouve a palavra Você já ouviu sobre Jesus Ele é o homem mais famoso E conhecido do mundo Mas você ainda não parou Para seguir Para inclinar-se a Ele Para servir a Ele Eu quero te dizer Essa é a melhor escolha A melhor decisão Que você pode tomar Se você está aqui E quer fazer isso Faz um sinal com a sua mão Bem alto Eu quero orar por sua vida Você vai sair daqui Com a tua vida transformada De uma vez por todas E para sempre E para a eternidade Tem alguém Tem alguém que quer se reconciliar Com o Senhor nessa noite Ainda não Não voltou Para os caminhos do Senhor Você conhece o Senhor Você já sabe Quem é Deus E quem Deus é para você Você tem Jesus como Senhor E salvador da sua vida Mas você se afastou Por alguma razão E você reconhece Que precisa voltar Talvez essa seja A grande oportunidade Da sua vida Se você está aqui Nessa condição Vem até a frente Eu quero orar por você Todos salvos Todos firmes Amém Tem alguém Tem alguém que está aqui Nessa noite E ainda não recebeu O batismo No Espírito Santo Com a evidência bíblica De falar em outras línguas Mas gostaria de receber Você está aqui E ainda não ora Em outras línguas Não sabe nem como é Nem o que é isso Mas quando você ouve Você percebe Eu preciso Se você está aqui Nessa condição Nós queremos também Te conduzir A essa experiência Sobrenatural Tem alguém Todo mundo cheio Dá uma rajada de línguas Para a gente saber Que você ora em línguas mesmo Estou brincando Tem alguém que está Com algum sintoma Alguma dor Está com alguma enfermidade Quer sair daqui Livre desse negócio Desse mal Você está aqui Tem algo te incomodando O Senhor quer Que você saia daqui bem Se você está aqui Eu quero orar por sua vida Todo mundo curado Todo mundo bem demais É uma igreja cheia De crente Cheio da glória Amém Que bem são irmãos Eu posso orar por você? Pai amado Eu te louvo Pela vida de cada um Dos meus irmãos Estão aqui nessa noite Pai A minha oração hoje É para que eles Estejam sensíveis A tua voz Estejam sensíveis Ao Espírito Santo Pai Eu oro para que eles Recebam e percebam As doces instruções Revelações Que o Senhor tem para dar Pai Que eles saibam O caminho certo A decisão certa A resposta certa Pai Como a tua palavra diz A resposta certa Vem do Senhor Que eles recebam Essa resposta certa Pai em tempo oportuno Eu oro para que As direções As decisões Que eles estão Precisando tomar Sejam de fato Senhor Dirigidas por você Sejam instruídas Por você Pai Dá sensibilidade No Espírito para eles Dá percepção Espírito de revelação Sobre eles Para receber e perceber Senhor E acima de tudo Ainda mais Para que eles possam Obedecer Aquilo que o Senhor Tem para eles Em nome de Jesus Eu declaro eles Sendo guiados Para todas as coisas Não pelo que homens falam Mas pelo que Só o Senhor Pode falar E eles recebendo Os frutos As recompensas E os resultados Dessas maravilhosas Direções que o Senhor Tem Em nome de Jesus Você crê assim também? Amém! Eu quero fazer Uma indicação rápida Aqui De três títulos Que estão relacionados A essa matéria Nós temos Dominando o Silêncio Que vai falar um pouco Esse livro do Doug Jones Vai falar um pouco Sobre as estratégias Que nós podemos ter Para vencer batalhas Na mente E não ouvir A nossa alma Mas ouvir O nosso espírito Esse livro é maravilhoso Eu recomendo demais Tem lá no Verbo Shop Nós temos também O Espírito Santo e você Trabalhando juntos Como uma dupla dinâmica Sabe quando você quer Cooperar com o Espírito Santo Quer ser um instrumento Nas mãos dele Esse livro vai te ajudar Muito nesse sentido Então está uma passada lá É maravilhoso Eu recomendo Inclusive é um dos livros Que eu estudo Quando vou dar essa matéria E temos Como Ser Dirigido Pelo Espírito de Deus Essa aqui é a versão Estendida A edição Legado Maravilhosa É um livro de estudo nosso Não é só para você ler uma vez Mas é um livro para você Ler e reler Ele é a base da matéria Como Ser Guiado no Rema Nós vemos muitos pontos Que estão aqui E se você não está fazendo Rema ainda Mas quer se antecipar Você pode adquirir lá Você vai ter acesso A muito conhecimento E revelação também Inspiradas pelo Senhor Inspiradas pelo Espírito Amém? Tem algum avisa mais para dar? Só lembrando que no sábado agora Nós temos culto das virtuosas E só isso Não tem mais nada Além do culto das virtuosas Não, sábado agora Nós vamos ter culto das virtuosas Aqui na nave paralelo Nós vamos ter os homens Na caverna aqui do lado Amém? Então você que é homem Vem para lá Para o culto dos homens Você que é mulher Esteja aqui Traz uma amiga com você Vai ser especial Vai ser algo maravilhoso Que Deus tem para nós Nesse dia E lembrando também Das inscrições Da compra dos passaportes Os ingressos Para o Mulheres no Secreto Está disponível Lá no Verbo Shop Você não precisa ir Para a secretaria Você vai para o Verbo Shop Lá você vai ter Como adquirir O seu passaporte Do Mulheres no Secreto É só para as mulheres Homens Lamento informar Você não vai ter esse privilégio Mas a gente vai ter Uma maravilhosa Comemoração Em homenagem Ao Dia Internacional da Mulher Nada mais Nada menos Do que a nossa querida Rosana Lira A nossa mama Vai estar aqui Eu quero convidar você Mulher a vir E trazer pelo menos Mais umas cinco mulheres Com você E cuidado Não deixa para a última hora Porque esse evento É aberto Para a gente aqui E nacionalmente Pode vir também Mulheres de outros lugares De outras igrejas Aqui da cidade Então corre Porque senão você fica sem vaga A gente tem vagas limitadas aqui Então eu quero que você Garanta a sua Para você não ficar de fora Porque esse evento Sendo recebido aqui É para você Amém Glória a Deus Então é sobre isso Se você quiser fazer Sua inscrição No Rema Sua matrícula Você pode ir até O balcão de formações A nossa equipe está lá E ainda tem 10% de desconto Na sua matrícula Se você quiser fazer ainda hoje Amém gente Então vai na paz Seja abençoado Praticando a palavra Eu declaro uma semana Poderosa para você Um restinho de dias aí Com você sendo dirigido E guiado por Deus Você vai saber O lugar A hora O que falar Onde falar Em nome de Jesus Boas inspirações E instruções estão vindo E fica atento ao seu telefone Ele vai tocar Trazendo boas notícias para você Amém E instruções estão vindo E instruções estão vindo E instruções estão vindo